É amor ou é ilusão? Vamos ver se é amor ou é ilusão? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico, tá bom? Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Vamos ver se é amor ou ilusão a sua situação, seja ela qual for. Bom, pra você que escolheu o cristal amarelo, vamos ver se a sua situação é amor ou é ilusão. Aqui no cristal amarelo é amor, gente, vai dar certo, vai vir boas notícias, tá? Não é ilusão da sua parte. Seja lá o que você quer, vai valer a pena, não é ilusão. Opção 2, o cristal azul. É amor ou é ilusão a sua situação? Será que você está se iludindo ou existe amor nessa situação? Bom, aqui fala o seguinte, não é ilusão da sua parte, mas o que você quer no momento está longe de você, tá? Se a situação pode mudar, se a pessoa te vigia, tá? Se a pessoa quer você, mas por enquanto não toma nenhuma atitude. Não é amor ou é ilusão, tá? Mas demora a se resolver. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí O que é isso?